Hoje, estabeleça uma harmonia interior. O milagre da vida é um potencial vivo que reside dentro de nós à espera para ser liberado. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E na contagem sagrada dos Maias, hoje, o Kim 164, a semente galáctica amarela, traz o poder do florescimento. E é um dos 260 Kims do Tzouk. E esse Kim é representado pelo selo da semente amarela e pelo tom galáctico. Cada Kim possui uma energia única e nos ajuda a nos conectar com as nossas próprias energias interiores e a entender a nossa posição no universo. E este selo nos convida a alinharmos a nossa conduta com a nossa integridade. E isso significa estabelecer uma harmonia interior na qual possamos modelar genuinamente as verdades e os ideais em que acreditamos. E o mantra Kim de hoje é Harmonizo com o fim de focalizar. Modelando a percepção, selo a entrada do florescimento. Com o tom galáctico da integridade, eu sou guiada pelo poder da elegância. E a semente amarela representa o milagre da vida. O símbolo do potencial vivo que reside dentro de nós à espera de ser liberado. Simboliza o crescimento da inteligência criativa, o amadurecimento, o florescimento e a sabedoria. Assim como uma flor sabe como crescer e florir na terra, a semente amarela sabe a forma de manifestar as nossas intenções mais profundas. E o que precisamos fazer é respeitar o espaço e as oportunidades necessárias para que isso aconteça. Sem deixar a nossa mente ou o nosso ego controlar a forma como achamos que as coisas devem acontecer. E a semente estimula a nos focalizar no nosso desejo mais profundo para florescer na nossa vida. E ela convida a plantar sementes com intenção e precisão, pois a intenção é uma energia viva. Uma vez plantada e regada, o processo natural do florescimento acontece, trazendo a sua beleza e a riqueza para o mundo. E é por isso que a semente, ela possui todo um monograma no seu desenvolvimento dentro de si. O processo de manifestação segue a mesma ordem natural, se você ainda não sabe. Plantar uma nova semente, até mesmo num solo de velhas crenças, pode trazer crescimentos inesperados. Portanto, hoje escolha as coisas em alinhamento com a sua luz interior. E siga no modelo de vida que você pode ingressar com as ferramentas e as capacidades que você possui, fazendo o melhor com o que você tem e quem você é. E lembre-se de estar sempre consciente de que o seu amadurecimento como pessoa e cidadão do universo é que deve servir um exemplo para você mesmo. E floresça a semente íntegra e promessora que você é, estando consciente de seus padrões distorcidos e integrando-se à sua maturidade, seguindo assim em direção à germinação do que há de melhor em você. Pois você é uma divindade embrionária, uma promessa sagrada do cultivador eterno. E em La Cache, eu sou o outro você. Ah, Rô! Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com aquelas pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, levamos a nossa mensagem e mais sementes são plantadas num solo saudável. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se que o seu comentário é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no canal SS por Gaia. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.